A CIDADE NO BRASIL Nós sabemos que praticamente não há vigilância desta ribeira por parte da fiscalização e então tentámos arranjar uma forma de tratar esta água. Só cerca de quase 20% desta água que é tratada pela ETARO, de resto vai tudo parar ao mar, basicamente. Então, nós sabíamos que a lentilha era uma boa biogredeadora, ou seja, conseguia filtrar a água, mas não tinha valor económico. Então, tentámos achar uma outra planta que tivesse valor económico e que também conseguisse filtrar a água. Vamos então comparar a lentilha ao agrião e... E para fazer todo este processo nós criámos uma estrutura onde tínhamos seis tabuleiros, três de cada lado, onde colocámos a água que fomos captar da ribeira e colocámos em três deles a água a ser tratada com agriões e nos outros três a água a ser tratada com a lentilha. E nós, naquela estrutura, deixámos as plantas crescer durante quatro semanas e conseguimos obter resultados bastante positivos. Então, a nível dos resultados, houve uma queda drástica da quantidade de diões que poluíam a água, especialmente nos agriões, que acabou por ter uma filtração melhor, o que fez com que a turvação e a condutividade elétrica da água diminuíssem e o pH aumentasse. Então, segundo o decreto de lei, todos os valores baixaram graças à saúde do agrião e concluímos que é o melhor bioremediador do que a lentilha, visto que baixou todos os valores de pH, condutividade e hidrovação, e dos polentes. Obrigada. Obrigado. Obrigado.